Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Mais um vídeo na BR-116, a famosa Rio Bahia E hoje estamos passando pela cidade de Itatim, na Bahia E então galera, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aí para vocês que curtem o canal Jardim 566 Então estamos na BR-116, sentido norte, sentido nordeste E eu queria então falar um pouquinho sobre a cidade de Itatim Cidade próxima que nós vamos passar agora em breve, na equipe do Aflente Então a cidade de Itatim aí tem como as paisagens, essas rochas aí, vamos dizer assim Essas pedras aí maravilhosas Então decidi fazer esse vídeo para vocês aí, para mostrar um pouquinho disso aí para vocês galera Cada vez que eu passo aqui eu fico deslumbrado aí com essas maravilhas aí do nordeste Então, para quem não conhece Itatim, é uma cidade aí que tem várias rochas Eu até anotei aqui para mim, eu deixei aqui para vocês darem uma Para vocês saberem aí o nome dos morros, vamos dizer assim né Então tem o morro da Ponta Aguda, morro da Enxadão, morro do Gavião, morro dos Buracos, morro da Fonte O morro do Tiresoles e o morro do Napoleão Olha só aí galera, estou sabendo tudo aí do nordeste já Eu anotei um pouquinho porque eu lembrava aí desse lugar que eu acho lindo Então Itatim é uma cidade de aproximadamente 15 mil habitantes Cidade baiana né E o nome Itatim aí galera É... ficou aí... é o nome do termo tupi né Que significa pico de pedra É... é o nome que dá referência ao morro da Ponta Aguda Se eu não me engano galera, eu não tenho certeza, esse morro aí que vocês estão vendo aí do lado esquerdo Eu não tenho certeza Né... então aí está aí um pouquinho da... nós contando um pouquinho das histórias das cidades que a gente passa aí Então já mandando um abraço até para o marinheiro da estrada, ele que gosta de contar histórias E eu também agora estou fazendo parecido Ha ha ha... Contando um pouquinho da história Mas é que eu acho lindo esse lugar Outra vez a gente passou aqui A gente até mostrou esse pouquinho do vídeo também aqui dessa região Então hoje decidi pesquisar um pouquinho antes de fazer a filmagem para vocês Galera, aqui é a região Ela é uma região muito explorada aí pela galera que gosta de fazer escaladas Galera que gosta de fazer rapel né Então como tem muito morro aqui, esses morros maravilhosos aí A galera do... gosta de fazer rapel aí Procura muito essa região É... devido a... as belezas naturais e esses morros aí Então... estamos indo aí Mais... é... um vídeo aí da viagem aí para o sentido do Rio Grande do Norte E... e é isso aí galera É... Tadinha aí então com 15 mil... uma média né De 15 mil habitantes É... lugar bonito pra caramba Margeando aí a BR-116 Né... BR-116 aí que... Que é uma BR muito... muito frequentada aí Para a galera que faz Nordeste Então tem... dá pra ir pro Nordeste aí É... luz caminhosa grande parte aí vai sempre pela BR-116 Galera... eu estive olhando também E aqui fala... e fala muito ali no... na... nas pesquisas Que é considerado uma das melhores festas de São João do Brasil Que é... ou... de São João da Bahia né... uma das maiores festas de São João da Bahia Que é a festa aqui de Itatinha Então... geralmente no mês de junho aí Acontece uma das festas aí que é bastante conhecida No estado da Bahia... que é a festa de São João da... de Itatinha Então... lugar aí... pelo que eu estou percebendo aí Muito frequentada pelos turistas né... galera que frequenta aí Que gosta... da Bahia É... mês de junho aí É quase impossível aí não passar aí por Itatinha E é isso aí galera Espero que estejam gostando dos nossos vídeos Se você está chegando agora Já deixa o seu comentário O que você está achando Se você tem algo a acrescentar referente ao nosso vídeo Que nós estamos falando aqui Pode me corrigir também Alguma coisa que de repente esteja falando de besteira né Fique à vontade O vídeo é de vocês O canal é de vocês Vocês que fazem acontecer É... Nesse canal aqui Se não fosse por vocês Certamente eu não estaria fazendo vídeo Beleza? E é isso aí então Galera É... Estava vendo aqui Bastante seca né Nessa região aí É a região É... considerada do semiárido aí Nordeste Mas aqui é uma região bastante seca É... É... Essa época aqui Tá... Tá... Tá complicado E você vê que não tem um verde Né galera Tudo... Tudo... A mata ali O... Capricano Tudo seco né Dá pra notar aí E você notando aí Que o movimento do caminhão aí É grande 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 Muito caminhão aí Nesse trecho Aqui a gente tá Tá aí de sentido É... Feira de Santana Então é um trecho aí Que... Tem muito caminhão Rodando nesse trecho É... BRC-16 Ela é muito... Ela é muito... Ela é muito... É... Movimentada né galera E esse trecho aqui É complicado Aqui tem muito galera Só que eu tava percebendo É... Nas pesquisas Eu não falava nada Mas tem muita... É... Muito artesanato Feito de barro Então aqui essa região Aqui tem muito Muito artesanato Feito de barro É... Artesanatos aí É... Lindo até pro final Eu na verdade não parei Pra dar uma olhada A outra vez que eu passei aqui Talvez até pare nessa viagem Mas... A gente tá meio corrido aí né Mas... Eu percebi muito artesanato Muito... E não fala nada Nas pesquisas Se você colocar lá no Google lá É... Muito pouco fala sobre isso Na verdade eu nem ouvi falar nada Na verdade Sobre artesanatos aqui na região de Itatim É... Agora quantas belezas naturais Isso sim fala bastante galera Vai aí do lado direito E vocês tão vendo Tudo artesanato feito de barro Aquelas obras... É... Então... Lindo demais É... Só que ali tá... A maioria que eles vendem aqui Não é pintado né É só a parte de barro mesmo De argila né Não sei se é barro Argila Acho que é argila É... É... Bastante coisa aí E é isso aí galera Então... Quero já agradecer a todos Que vêm nos acompanhando no canal A toda a galera Que tá sempre Nos prestigiando aí Sempre nos... Vendo nossos vídeos Quero... Quero... Quero agradecer Fortemente aí Que vocês estão nos acompanhando Beleza? E já mandando também galera Um abraço especial aí Pra alguns inscritos É... Um... O Geisiel Viana Grande abraço Socorro Antunes José Campos Essa galera aí Que tá sempre Nos acompanhando né Bonito Pereira É... Wilton Vanderlei Braga José Gonçalves Paulo Falcão O QRA Marcos Santos aí Que também nos acompanha Essa galera aí Um grande abraço É... Nelson Portoluzi Nara Regina Deixa eu ver É... Oliviel Correa José Valdeci Marinho de Oliveira Então essa galera aí Grande abraço aí Pra todos Obrigado Tá sempre nos acompanhando Edson Tatu também O Fábio Nabas É... A minha mãe também Não podia esquecer né A Mari Porto Marijane Dias Porto Ela não gosta que se chamem de Marijane Mas estão mandando um beijo especial Pra minha mãezinha aí A Mari O Gilney Canabarro Meu padrasto Tá sempre nos acompanhando nos vídeos É... Não posso deixar de mandar abraço Pra essa galera Beleza? É... É... Jean Claudio Também O Rota 153 É... Sempre nos acompanhando aí também Uma galera Ah... Não podia esquecer galera Tem que mandar um abraço aí também Pro... Pro canal Nós na Estrada Um grande abraço pro canal Nós na Estrada O Xandianana aí Que nos acompanha também Aí galera Vocês estão vendo aí ó Do lado direito Ali ó As... As... Os artesanatos Que eu falei pra vocês Viram? Viram? Bastante artesanato Aqui ó Aí a cidade Tadinha Então Entrando pra direita Aqui é Entra pra cidade Vocês podem ver Lado esquerdo ali ó Um monte de barraquinho Lá direito também Bastante barraquinho aí De artesanato De barro né De argila Sei lá Bastante coisa aí Nessa região Deixa eu ver aqui Quem ia mandar mais um abraço Vamos deixar a galera pra trás Ah não posso esquecer galera Eu quero mandar um abraço especial Pra galera do GFS Pro Fronteira Sul A galera aí Que nos acompanha Nossos vídeos Vocês podem ver Todo vídeo nosso A gente sempre bota uma homenagem A alguém lá do GFS Mandando um grande abraço Pro Fronteira Sul Lá da Fronteira Com o Uruguai Hoje o GFS Tá com uma grande proporção Aí Tá se espalhando Por esse Brasil Afora Uruguai Argentina Já tem A galera do GFS Pra todo lado Mas O GFS Que iniciou ali Na Fronteira Com o Uruguai A galera que Utiliza no Rádio PX Frequência De 33 AM Eu também Sempre que eu tô ali Na região Quando a gente sai Da BR-101 Daquele trecho Até eu troco Ali a frequência Já tô Já tô entregando O jogo aqui Galera Porque não tem Muita gente Que anda No 33 AM Mas eu entrando Na BR-101 Ali No trecho Ali sul Ali No 33 AM Aí a minha frequência Aí pra me chamar Se alguém me encontrar Ali nesse trecho Pode colocar no 33 Ali no Rádio PX Ali Que certamente Vai conseguir falar Comigo Beleza galera Estamos aí Então cruzando Por Itatí Mais um vídeo Aí da viagem Aí sentido Rio Grande do Norte Né Vocês já devem estar Cansados de ver Nos últimos dias Aí eu postando vídeos Só nessa Nesse trecho Então É Então é esse aí O trecho que a gente Tá andando aí Nos últimos dias Já mandar um abraço Também pro Ronaldo Santos Vlog Um grande abraço Pro Ronaldo Roberto Souza E Jean-Claude Deixa eu ver Aqui mais Deixa eu ver Mais alguém Aqui pra mandar um abraço Mandar um abraço É Martinho Helman Deve ser parede Do Rafael Helman Então Grande abraço Pro Martinho Helman também E o nosso Grande parceiro Rafael Helman Um abraço também Pra toda a galera Da Transportes Grau Aí a galera Que nos acompanha E é isso aí galera Vamos se despedindo por aqui Mais um vídeo pra vocês Quero desejar a todos Um grande abraço Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa No seu lar No seu trabalho Na sua boleia Beleza? Um abraço a todos E Fui Tchau 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 1, 2, 1, 2, 1